Olá pessoal, nós vamos falar aqui sobre um assunto muito interessante que é o modelo linear generalizado. Nós vamos aprender alguns modelos muito interessantes de serem utilizados e vamos ver como nós conseguimos fazer essas análises lá no web e como interpretar esses resultados. Inicialmente nós vamos começar com uma parte teórica aqui para a gente entender um pouquinho sobre o assunto. E nas próximas aulas a gente passa para a parte prática e a gente aprendeu como que a gente faz isso lá no R. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos aí que nós vamos aprender bastante. Então pessoal, nessa playlist que nós estamos iniciando aqui sobre o modelo linear generalizado, nós precisamos começar a falar aqui nessa introdução que dentro de uma pesquisa, quando nós queremos estudar um dado fenômeno, a escolha do modelo estatístico que a gente vai utilizar é uma das coisas mais importantes. Muitas vezes, se a gente escolher um modelo inadequado, a gente pode tirar conclusões totalmente equivocadas sobre aquele fenômeno. E dentro de vários modelos que a gente pode utilizar para a modelagem, para ajustar um determinado problema, dentro do nosso modelo a gente pode separar aqueles componentes que nós temos lá em duas partes distintas. Veja só, nós temos um modelo, pensando aí o que a gente já aprendeu em todas as minhas playlists anteriores, a gente chega no modelo dessa forma aqui, onde nós temos a nossa variável resposta que é igual a mi, esse mi aqui nada mais é do que aquele x beta mais o vetor de erros. Esse x beta, vocês podem lembrar das aulas de regressão linear, quando a gente falou de regressão polinomial de primeiro grau, segundo grau, regressão múltipla também, a gente tinha esse x beta, sendo que o x é a matriz de delineamento, também chamada de matriz de incidência, e o beta é o nosso vetor com os nossos parâmetros, aqueles coeficientes que a gente deseja ajustar. O e simboliza aqueles nossos erros aleatórios. Então, esse modelo aqui é um modelo bastante clássico, onde a gente consegue trabalhar com regressões de modelos lineares, e não necessariamente regressões, mas modelos lineares de uma forma geral. E nesse caso, a gente faz algumas pressuposições, vamos dizer assim. A gente considera que os efeitos que nós temos dentro do nosso modelo, eles são efeitos aditivos. A gente pressupõe a aditividade do modelo. A gente pressupõe também que há homogeneidade das nossas varianças residuais. Ou seja, os erros associados a cada um dos nossos tratamentos, das nossas observações, eles não se diferem à homogeneidade das varianças residuais. Essa é uma outra pressuposição. A gente faz uma pressuposição que os nossos resíduos e os demais componentes aderatórios que integram o nosso modelo, eles seguem uma distribuição normal. Ou seja, a gente assume que esses efeitos aderatórios seguem a distribuição normal, e é uma das pressuposições também que nós consideramos no modelo estatístico. E a outra pressuposição é que esses resíduos, esses erros, eles são independentes. Ou seja, a probabilidade de um determinado indivíduo ter um valor de erro independe daqueles outros indivíduos próximos a ele, por exemplo. A gente tem uma independência dos valores dos resíduos. Não há uma dependência espacial nem temporal, embora muitas vezes possa ter. Mas o que acontece? Essas são pressuposições que a gente faz acerca dos modelos que a gente quer utilizar. A gente já estudou sobre essas pressuposições lá na playlist, chamado Curso de Estatística Experimental, quando a gente falou das pressuposições da análise de variância. E tudo aquilo que a gente falou lá é o que eu estou falando aqui, em um contexto diferente, mas é a mesma coisa. E o que acontece? Existem várias pressuposições que nem sempre são atendidas. Certo? Não necessariamente nós vamos ter efeitos que são aditivos. Não necessariamente os nossos erros seguirão a distribuição normal. E muitas vezes a nossa variável resposta pode até não ser quantitativa, pode ser qualitativa, por exemplo. E em situações como essa, todos aqueles modelos mais tradicionais, os modelos que a gente aprendeu lá no Curso de Estatística Experimental, que são os modelos simples, de regressão simples, ou que a gente aprendeu na playlist de regressão múltipla, ou até mesmo aqueles modelos que a gente aprendeu lá na playlist de curso de regressão não linear, tudo aquilo não se adequa a algumas situações onde a gente precisa, então, trabalhar com modelos lineares generalizados. Então, em muitos casos, essa estrutura aditiva pode não ser satisfeita, como a gente já falou. Além disso, a gente não pode, nem sempre consegue restringir esse componente sistemático a algo tão simples como essa estrutura que a gente está vendo aqui, uma matriz de delineamento que multiplica o vetor beta, onde nós consideraríamos ali efeitos aditivos, né, de cada um dos nossos coeficientes de regressão, multiplicados, né, pelos valores que a gente tem lá nas colunas da matriz de cidência, soma todo mundo, nem sempre é tão simples assim, a gente consegue resolver de forma tão simples, nem sempre, né, a gente pode acreditar que a gente está seguindo aí uma distribuição normal, né, para os nossos resíduos, nem sempre vai ter homogeneidade de variâncias, então, nem sempre a gente consegue utilizar aqueles modelos que nós já aprendemos. E, então, o que é que acontece? Ao longo do tempo, foram surgindo alguns modelos para resolver alguns problemas bem específicos. Ah, eu estou trabalhando com uma variável resposta binomial, né, a minha variável, o que eu estou avaliando se o indivíduo está vivo ou está morto, um ou zero, né. Aí, teve, por exemplo, a regressão Probit. Ah, não, o outro estava trabalhando com dados de contagem, que geralmente serve uma distribuição Poisson e criou um modelo, né, para trabalhar nesse tipo de situação. E, bem mais tarde, dois pesquisadores, eles conseguiram unificar vários modelos que já tinham sido criados em uma classe de modelos que se chamaram de modelos lineares generalizados. Então, para ficar mais claro, vamos lá, vamos fazer aqui um breve histórico. A gente teve o uso de regressão linear múltipla, né, principalmente, aí, de trabalhos de regência de graus, né, no início do século XIX. Nós tivemos a análise de variância, que foi uma contribuição muito legal do Fischer, né, vários trabalhos dele entre 1920 e 1935. A própria função de verossemelhança, que se baseia na distribuição de probabilidade, né, que aqueles nossos dados, o nosso resíduo segue, também desenvolvido aqui por Fischer. Modelos de complemento log-log, iniciais de distribuição, né, em problemas que envolvem distribuição binomial, em 1922. Família exponencial, né, com uma classe de distribuição de propriedades bem interessante para a estimação de parâmetros, aqui também, pelo Fischer. Trabalhos, né, utilizando regressão probítica, quando a gente está trabalhando com proporções envolvendo distribuição binomial com Blitz, em 1935. Modelo logístico para proporções, né, em 1944. Então, isso daqui são vários modelos muito interessantes, né, considerando distribuição Bernoulli, função log-linear, regressão para dados de sobrevivência envolvendo distribuição exponencial. São vários modelos que foram surgindo aí com o passar do tempo para resolver problemas específicos, e que foi generalizado, né, por Neuda e Wedibor, nome diferente, né, em 1972. Então, esses modelos, que a gente chama de modelo linear generalizado, ele consegue generalizar todos aqueles modelos anteriores, que foram criados aí no decorrer do tempo, em uma forma única, né, onde a gente vai ter uma função de ligação, que a gente considera qual é a distribuição, né, que aqueles nossos dados estão seguindo, né, e considerando aí propriedades da família exponencial, a gente consegue considerar tudo em uma única linguagem, vamos dizer assim, né. Esses modelos envolvem uma variável resposta, univariável, né, ou então, ou seja, a gente vai estar trabalhando com uma única variável resposta por vez, ou número de frutos, né, ou sanidade da planta, ou número de, ou peso, produtividade, né, uma única variável por vez. Essa é a nossa variável resposta, né, então, o componente aleatório do modelo tem uma distribuição pertencente à família exponencial em sua forma canônica, que permite, então, que a gente considere dados, né, cuja variável resposta possa seguir distribuição normal, ou distribuição gama, normal inversa para dados contínuos, binomial para proporção, poissão e binomial negativa para contagens, ou seja, dentro desse modelo linear generalizado, a gente pode considerar variáveis respostas que seguem distribuições diferentes, né, da distribuição normal, tudo bem? E isso, pessoal, é algo muito legal e muito importante para a gente utilizar em várias situações. Nós vimos que em alguns casos, onde as pressuposições da análise de variança não eram atendidas, né, a gente até fazer uma transformação logarítmica, uma transformação ar-cosseno, a gente conseguir utilizar aí essas metodologias, né, próprias para distribuição normal, mas isso, no fundo, no fundo, né, é uma gambiarrinha que a gente faz, né, sendo que se nós levarmos para o lado do modelo linear generalizado, a gente tem uma solução muito mais eficiente, né, muito mais elegante, e que pode nos induzir muito menos ao erro. As variáveis explicativas entram nesse nosso modelo de uma forma linear, né, dentro daqueles que a gente chama de componente sistemático, que é aquele x-beta, e a ligação entre o nosso componente aleatório e o componente sistemático, ele é feito por meio de uma função, né, por exemplo, é uma função logarítmica, se a gente estiver trabalhando com modelos log lineares. Então, a gente tem alguns casos aí de modelos lineares generalizados bem famosos, né, o próprio modelo de regressão linear clássico, né, ele é um modelo, né, se enquadra com o modelo linear generalizado, né, ou melhor, o modelo linear generalizado, a gente consegue utilizar ele para resolver esses problemas de uma regressão linear clássica, né, basta a gente considerar a nossa função de ligação normal, né, ou seja, se eu considerar aqui o meu, usando o modelo linear generalizado, né, que os meus resíduos é a exibição normal, minha variável exposta é a exibição normal, os resultados que nós vamos ter é idêntico ao que a gente já aprendeu lá na regressão quadrática, regressão polinomial de primeiro grau, regressão cúbica, ok? É, modelos de análise de variância, análise de covariância, né, também, regressão logística, a mesma coisa, regressão poisson, né, regressão log linear para tabelas de contingência multidimensionais, modelo probit, a gente vai ver umas aplicações aqui de regressão logística, regressão probit, tudo isso são exemplos de regressão linear generalizada, tudo bem? O entendimento aprofundado do método, ele é muito complexo, né, ele tem muitas álgebras, né, tem muitas contas para a gente entender, né, como que a gente consegue chegar no estimativo dos coeficientes, então essa parte, por ser uma parte muito complexa, né, o meu objetivo é passar uma visão mais geral sobre o assunto, mais focada na condição do usuário, que é entender como que nós vamos utilizar a metodologia, qual metodologia que é melhor, né, e como que a gente vai interpretar os resultados, então eu vou me abster, né, de aprofundar aqui nessas complexidades associadas ao tema, né, então a gente vai focar aqui em apenas saber qual metodologia que é melhor utilizar, como ajustar isso lá no R e como interpretar os resultados, tudo bem? Essa parte mais profunda, né, existem alguns materiais aí muito legais, né, eu vou até colocar um livro falando sobre isso, né, lá na resenha de livros, depois vocês olham lá, onde é profunda nesse tema, beleza? Então é isso, a gente encerra aqui essa primeira parte, que é uma parte introdutória, para a gente entender então o que são modelos lineares generalizados, né, como o próprio nome diz, eles são modelos lineares generalizados, generalizados por quê? Porque a gente pega vários modelos lineares, a gente consegue generalizar eles em uma única expressão, tudo bem? Então é isso, pessoal, para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho aí para receber a notificação aí dos novos vídeos, vejam as outras playlists, tem muita coisa interessante sobre análise multivariada, regressão simples, regressão múltipla, né, tem muita coisa boa, e compartilha o vídeo aí com um colega de vocês, que vai ajudar bastante o canal a crescer. E até a próxima aula!